Já se passaram meses desde o anúncio oficial dos novos itens do Overwatch na BlizzCon 2017. E agora, após tantas semanas e tanta hype, finalmente vamos ter o lançamento oficial do novo mapa, o Blizzard World, e as novas skins que foram tão esperadas. E não é só isso, a gente tem muitos itens novos pra chegar no Overwatch, e tudo isso você confere agora. Olá meu pô, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora a gente vai falar sobre os novos itens que vão chegar hoje, no novo, entre aspas, evento do Overwatch. Então pra você que não tá ligado nas notícias, é o seguinte, na última BlizzCon, em novembro do ano passado, tivemos o anúncio do novo mapa, o Blizzard World, que ia tá chegando pro Overwatch. Além do novo mapa, tivemos também o anúncio de novas skins pros campeões do Overwatch. Essas skins são totalmente diferentes, e olha, são fantásticas. São skins baseadas em outros games da Blizzard. Então, por exemplo, você que jogou StarCraft 2, já conhece a Nova. Então, olha só que legal, a Widowmaker vai tá recebendo uma skin de Widowmaker Nova. É simplesmente fantástico. Você tem aí, a Ouriça com a skin também do StarCraft, Você tem aí, por exemplo, a May com a skin do curta de animação Rise and Shine, bem também como o Reinhardt com essa skin mais jovem. Enfim, a gente tem várias skins. O Roadhog de açougueiro, o Torbjorn com a skin de World of Warcraft. Então a gente tem várias referências a outros games da Blizzard. E olha, as skins estão demais. Elas foram anunciadas, e desde então tá todo monancioso pra saber quando que iam chegar essas skins no Overwatch. Desde então, a Blizzard confirmou que teríamos um novo evento, entre aspas, Que na verdade é uma atualização. Essa atualização vai tá chegando no Overwatch com um único objetivo. Expandir o catálogo de itens cosméticos e também de mapas do Overwatch. Então uma atualização, como sempre, totalmente gratuita. Só que diferente dos últimos eventos que temos tendo no Overwatch desde o começo do game, Não são skins e itens limitados a este evento. São itens e skins que ficarão para sempre no Overwatch disponíveis indeterminadamente. Eles funcionam como aquelas skins lendárias, aquelas 4 skins lendárias que sempre vem com o herói base. Que normalmente são dois sets com cores diferentes, né? Enfim, são novos itens que estão chegando pra expandir esse catálogo base do Overwatch. É provavelmente pra jogadores que estão chegando agora no game, que perderam eventos. Enfim, a Blizzard quer dar uma expandida nesses itens. Então temos novos itens fantásticos. Agora a gente vai recapitular todos pra você já se preparar. Lembrando que o evento começa hoje. De novo, não é um evento, é uma atualização. Mas ela chega hoje, vai trazer um novo mapa hoje. E todos os novos itens hoje pro Overwatch em todas as plataformas. Lembrando que as atualizações sempre ocorrem nas terças-feiras. Um horário aí mais ou menos de tarde. Pode ser entre meio-dia e quatro da tarde. Esse costuma ser o horário base. Enfim, quando chegar este evento, nós da Central faremos uma cobertura completa. A gente vai talvez entrar em live pra cobrir ao vivo com vocês. Mas pode ter certeza. Vamos trazer vídeos cobrindo todas as skins, todos os novos itens, os emotes. Então fica de olho na Central que você vai poder acompanhar todos os novos itens dessa atualização aqui em primeira mão no canal. Beleza? Enfim, vamos conferir os novos itens que já estão garantidos pra chegar hoje. Pra começar, temos novos ícones de jogador. Então a gente já tem aí uns ícones cartoons. São ótimas referências, são desenhos muito bonitinhos. Então você tem aí de todos os personagens do Overwatch, esses novos ícones que representam seus personagens prediletos de forma cartunizada. Ficaram bem legais, ficaram bem diferentes. Eu tenho certeza que vocês vão adorar utilizar o ícone do seu main hero na sua conta. Eu já tô de olho aqui nesse Reaper e nessa simetrinha. Então, quero saber qual desses daqui vocês vão querer mais utilizar. Beleza? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Seguindo, a Blizzard também anunciou novos emotes. Temos um total de cinco novos emotes pro Overwatch. Temos a Moira colocando a mão no rosto, né? Aquela cara de tipo, putz, sério? Temos também um novo emote da Tracer, que ela tá aí rodopiando a sua bomba de pulso pra deixar ela quase cair. Bem a cara da nossa britânica. Temos também a Sombra fazendo uma marionete de Reaper. Ficou simplesmente genial esse emote da Sombra. Temos também um novo emote do Genji, que ele tá aí fazendo as suas piruetas bizarras de ninja. Bem legal. Você que amém em Genji, eu sei que você vai adorar ficar se exibindo com esse emote. E por último, temos a nossa adorável Doutora Ziegler, fazendo aí uma referência aí às imagens e filmes clássicos. E a gente tem aí uma belíssima mulher utilizando aí um guarda-sol. Ela tá dando uma rodadinha aí no Cajero de Caduceus, e aí você vê esse emote bem legal. Fora isso, temos novos sprays para todos os nossos personagens. Olha, diferente dos sprays convencionais, bonitinhos e pixelados, esses sprays são de skins diferentes. Então a gente tem aí a Ana com aquela skin Junker, a gente tem o Bastion com a skin de Halloween. A gente também tem sprays de skins novas, como por exemplo, a May com a skin do Curta de Animação, a D.V.A. com a nova skin de Kitty D.V.A. Então temos novos sprays baseados em novas skins que estão chegando no Overwatch. São referências bem legais. Então se você, por exemplo, tá com a nova skin, vamos supor, do Lúcio, Então agora você pode dar uma incrementada nesse seu set, também colocando o spray da nova skin do Lúcio. É um combo bem legal, então tenho certeza que vocês que gostam dessas skins específicas, vão querer sim conseguir esses novos sprays para poder utilizar o seu set de heróis. Beleza? Prosseguindo agora, a gente também tem novas intros de destaques, essas Highlight Intros. A gente tem uma nova intro simplesmente épica da Ana, olha, disparada melhor da Ana, que ela dá um pulo, parece ter uma explosão atrás, ela dá um pulo, dá uma pirueta, e depois vira e dá uma olhada, ela mira com a arma, ficou fantástico. Sério, esses Highlights Intros ficaram bem legais. A gente também tem o Bastion, ele tem formas de tanque pulando, assim como se fosse um filme de Hollywood, e aí ele se transforma no meio do ar e fica de pé com a metralhadora apontada. Ficou muito legal, cara, muito legal mesmo. Não parando esse combo de intros fantásticas, a gente também tem o Soldado 76, ele chega correndo, dá uma cacetada na câmera e dá aquela olhada de badass pra câmera. Ficou muito legal, finalmente um Highlight Intros super fantástico pro Soldado que de fato ele tava merecendo, né? O pessoal tava falando, tava faltando um Highlight Intros legal, e agora a gente já tem. Por último, a gente tem um novo Highlight Intros, uma nova apresentação de destaque pro Winston, que pra vocês que não estão cientes, é uma referência ao curta de animação que a gente teve do Winston, em que o Reaper invade a sede da Overwatch em Gibraltar, ele faz um movimento específico que ele tá se defendendo, depois ele dá uma cambalhota e pega a arma dele com os pés e começa a ativar. É bem legal, é uma referência ao curta de animação, e além disso tudo, é simplesmente um Highlight Intros muito da hora. Tenho certeza que você vai querer pegar todas essas novas animações de destaque, cara, tão muito legais. Mas, enfim, vamos pra parte que realmente interessa pra todo mundo, que é a parte que todo mundo quer saber, que são as novas skins. Então, temos cinco novas skins épicas que vão estar chegando no jogo, temos um Junk Rat cheio de bombas, parece de dinamite, eu vou chutar que é o Dynamite Junk Rat, porque ficou muito legal, a gente vê os símbolos de explosivos e o cabelo dele parece uma lambareda. Eu adorei, ficou muito legal mesmo. Temos também o McCree, ele tá totalmente azul, ele tá brilhando, e ele tá com uma capa de Dead Eye, então você vê a Eye Suprema dele aí na capa, ficou muito legal, uma bela adição. É o McCree, também temos uma nova skin do Reaper, olha, essa ficou disparada a mais legal dessas skins épicas. É o Reaper que ele tá com uma máscara meio que Oni Reaper, ele tá bem demoníaco. Eu vou chutar que essa é a skin Reaper Diablo, porque, putz, ficou muito legal, ficou uma ótima referência ao Diablo. Se for realmente o que eu tô pensando, vai ser uma belíssima referência. Olha, todo vermelho, todo sangue lava, eu adorei. E essa máscara aí, Chifronésio, ficou muito legal. Reaper aí com nova skin. Temos também a Symetra, nossa rainha dos preços baixos da Vistka, com uma nova skin que ela tá aí com um novo vestido da Vistka. Todos os vestidos dela são estilosos, não dá pra negar, porque é a rainha Vistka. Então a gente vai estar também estreando esse novo look da deusa em breve, beleza? E também temos uma nova skin épica pro Zenyatta. Então ele tá aí meio futurista, ele ficou bem legal assim. Olha só esse visual mais Razer, mais Xbox, ficou legal. Ele ficou aí full dark com luzes verdes. Ficaram bem legais, eu gostei bastante, uma bela adição. Bem, tirando essas skins épicas, temos também as skins lendárias, que são as que todos estão ansiosos. Pra começar, a gente teve o anúncio da nova skin da Diva Kitty, né? Então ela tá totalmente aí de gatinha, ela tá com um vestido bem dark, ela tá bem darkosa, tá com lacinhos. Então ela ficou bem legal, tá com orelhinha de gatinho. Então pra você que gosta desse estilo de visual, pra sua Diva agora é a hora de adquirir essa nova skin lendária. Também temos uma nova skin pro Madama da Ranzo. Ele tá aí totalmente meio tribal, né? Ele tá bem... Eu não consigo entender a referência, eu sei que é referência a vários elementos pop culture, mas ficou muito legal, ele tá aí com esse chapéu diferente. Ele tá bem tradicionalista. Eu gostei bastante desse visual, é uma ótima adição pro Ranzo, pra você que gosta de jogar com ele. Depois temos o Lúcio Capoeira. Cara, essa skin ficou muito linda, eu sou apaixonado no Lúcio. E olha só esse Lúcio sem camisa. Que tesão, cara, que delícia. Ele vai fazer autos Zrigdum, vai ficar fantástico. Eu tô ansiosíssimo pra pegar essa skin pra mim. Ele tá muito lindo, grande, Lúciozinho. Passando também temos a Fara, de Faraó. Olha só, fazendo jus ao nome. Cara, ficou simplesmente épico. Essa skin ficou muito da hora. Eu não sei... Eu não tenho nem comentário, é só você olhar pra essa skin pra começar que ela tá com esse corte de cabelo da hora. Ela tá com essa armadura simplesmente fantástica. Então tá, cara, genial. Eu não tenho nem o que falar. Essa skin já é incrível só de olhar. Depois temos o Doomfist aí, fazendo referências claras a Diablo. Essa skin incrível. Tá muito legal. Ele tá bem darcoso. Pra você que gosta de Diablo, vai entender essa referência aí. E essa skin, cara, ficou sensacional. Sensacional. Temos também a skin da Make. Ela utilizou do curto de animação Rise and Shine quando ela saiu do Eco.Antarctica. Ficou bem legal pra você que curtiu o curto animado. Tem essa nova skin da Diva, que é uma... Quer dizer, essa nova skin da May, que é uma bela opção pra você estar utilizando. Beleza? Fora isso, também temos uma nova skin pra Oriza, que ela tá com essa cara aí de Starcraft. Ficou muito legal mesmo. Pra você que curte Oriza, é um belo visual. Especialmente se você tem Golden Gun dela. Porque, olha, vai combinar perfeitamente. Então ficou muito legal. A gente espera que chegue logo. Chegamos ao ponto alto, que é o nosso Reinhardt jovem. Olha só essa mistura de Príncipe Encantado do Shrek com o Shrek humanizado. Cara, ficou muito legal. A armadura tá bem legal. E se você acompanhou o curto de animação e você é a May Ray Heart, você não tem desculpa, cara. Você tem que pegar esse skin. Ficou muito épica. Prosseguindo aqui, temos o Roadhog de açougueiro. Ficou bem legal essa referência. Ficou assustadora. E olha, se você curte o Roadhog, eu acho que vai ser uma ótima adição. Você dá aquela rucada. E olha só a cara que o seu inimigo vai ter que enfrentar quando chegar perto de você. Eu acho que é uma ótima adição. Com certeza vale a pena. Temos também o nosso querido Torpeorn, que ganhou uma nova skin de World of Warcraft. Ele tá aí com toda a cara aí dos anões. Cara, ficou muito legal. Altas referências aí. Muito ouro. Ficou bem legal mesmo. Pra você que curte o Roadhog, fica aí uma ótima adição. Agora a gente chegou no momento eu preciso comprar essa skin. Olha, eu sou péssimo. Eu sou uma jamanta de Widowmaker. Pra mim aqui é um tiro, um misclick. E mesmo assim, eu sou apaixonado por esse visual porque eu amo a Nova. Se você joga Heroes of the Storm, você vai ver que eu sou viciado na Nova. Olha esse visual que lindo, cara. A Widowmaker ficou fantástica de Widowmaker. Quer dizer, de Nova. Tanto é que a Nova tem uma skin de Widowmaker no Heroes of the Storm. Então é uma troca aí de skins. É uma troca de referências. E, cara, ficou genial. Eu sei que o White vai adorar essa skin porque lembra a Alduin. Ele vai comprar na hora. Tenho certeza. E por último, temos aí a Zarya também com uma skin. Mas ela tá aí com essa skin aí tribal. Ela me lembra muito também a Sônia que eu jogava também no Heroes of the Storm. Eu não tô me lembrando qual jogo que é. Mas ficou muito legal. Essa skin, com certeza, altas referências pra você que curte. Então, esses são os novos itens. Ah, e é claro, não vamos esquecer também do novo mapa, o Blizzard World, que vai estar chegando hoje nesse evento novo. Então, se você tá ansioso pra pegar esses novos itens e testar o novo mapa, o Blizzard World, já fica de olho aqui na central que a gente vai fazer a cobertura do lançamento dessa atualização aqui no canal. Beleza? Então, eu quero saber a opinião de vocês. Qual foi o item que vocês mais gostaram dessa atualização? Qual a skin disparada mais legal na opinião de vocês? Deixa a opinião aí nos comentários que eu quero saber qual é o voto do público. Beleza? Eu já sei que eu tô apaixonado nesse Lúcio e nessa Widowmaker. Eu quero saber agora a opinião de vocês. Vocês vão adquirir todos esses itens? Ou vocês ainda preferem nos eventos? Diga aí a sua opinião e já sabe. Fica de olho na central que a gente vai fazer a cobertura completa desse evento. Galera, para mais notícias do Overwatch é só ficar de olho aqui no canal. E para mais Mundo Gamer é só se inscrever aqui na central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.